O problema já vinha acontecendo algumas vezes Então a minha esposa pegou ela com essa quantia de carne na bolsa dela Se fosse dela não havia necessidade dela pegar uma carne e pôr dentro da bolsa dela E fechar o zíper escondido Eu, minha esposa, minha família não tem necessidade também De julgar alguém pelo quilo de carne Se ela tivesse pedido a minha, minha esposa, minha mãe Nós trabalhamos lá, somos uma família Nós tínhamos muito bem dado para ela Se ela tivesse pedido um dinheiro adiantado Como os outros funcionários pedem, a gente arruma o dinheiro adiantado Não há necessidade, não há necessidade também De eu fazer ela passar por um constrangimento que não fosse verdade Se não fosse verdade Não tem o porquê nós inventarmos um tipo de conversa dessa Igual tem repórter em outras emissoras Que só procuram um lado Um lado da reportagem Não procuram outro lado Só fazem criticar Então eu não dei ontem entrevista a certos repórter Porque são pessoas incapacitadas de entrevistar uma pessoa Porque não sabem conversar, não sabem dialogar e só sabem criticar Vamos ver os dois lados da reportagem? Por isso que eu lhe procurei, para mim, esclarecer à população de Sena Madureira Que eu e minha família somos incapazes de julgar uma pessoa se não fosse verdade Ela trabalha lá há cinco meses, há quase seis meses Desde a época que eu inaugurei o novo estabelecimento Estamos com base de sete meses que a gente inaugurou o nosso novo estabelecimento lá no centro da cidade Não é um ano, isso aí não é verdade E só mais isso que aconteceu, foi a primeira vez? Não, não Já vinha acontecendo outras vezes Há três, três vezes, duas a três vezes E por que você não tomou a iniciativa antes? Porque eu não peguei a prova Então eu peguei a prova e tomei Tomei a importância, chamei o 190 e mostrei Porque jamais eu iria julgar ela se eu não tivesse visto a prova Porque aí eu estaria mentindo, junto à justiça eu estaria mentindo Eu tenho a materialidade do produto Que ela ia levando Mas aí comenta-se também, Kaysson Você como proprietário, junto com a sua esposa Da lanchonete de pizzaria, quero mais Que ela conseguiu uma nota, uma nota fiscal Márcio, veja só Uma nota fiscal a gente consegue em qualquer canto Isso aí pra mim não favorece isso aí Porque uma nota qualquer pessoa pode dar A nota O que eu quero dizer, população, é que eu sou incapaz Eu, minha família De inventar um tipo de conversa desse Jamais eu iria passar por um constrangimento Vim pra delegacia, ser ouvido pelo delegado Através de um quilo e duzentos gramas de carne Jamais isso Eu levei isso aí Porque quem leva Um tipo de objeto desse pode levar outra coisa Eu não estou aqui inventando conversa E agora, você está via judicial Né, com esse problema E quais são os trâmites que estão sendo resolvidos Em relação a este assunto Não, eu vou esperar o pronunciamento da justiça Nós vamos ser ouvidos E eu vou esclarecer O que eu estou esclarecendo pra ti Eu vou falar lá Eu não tenho medo da verdade Eu não estou aqui mentindo Eu não tenho medo da verdade Eu não tenho medo da verdade Eu não tenho medo da verdade Eu não tenho medo da verdade